Deus engancha a fé do roxo a boca sozinha hum 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 minha boa oica mesmo? o nego tem que passar direitinho não sei como não ficou a pé do cunhão aí ama agora não sei como não ficou a pé do cunhão aí dessa norada deixa a fé dessa morada que a minha pega no cunhão e no calajão que até o couro não deixa nada nego ovo diz que é ovo, ovo engancha aí pra ver se nos catear a gema eita esse nego tem que dar o nego rasgou rasgou agora cuidado que passa mais um centímetro e tu fica capado mais um centímetro e tu fica capado se passasse mais um centímetro tu ficasse capado e o pai se não olhame deixar me enganchar mas eu saio com tudo eu não vou parar para atirar não vai não? vou mesmo vai para o corte nas costas de arame